Variedade e qualidade de preço pequenininho aqui na Consórcio Fiat, não é, Celso? É isso aí, para começar, um CNLX 2001 Cinze Steel, completo, R$ 8,900, falta 34 parcelinhas só, de R$ 278,00. Corso Wagon Super 2001 Verde, R$ 6,900, só 42 parcelas de R$ 229,00. Um Gol, 2008, Frex, R$ 9,900 e parcela de R$ 197,00. E um Palio Fire, 4 portos 2005, R$ 9,900, parcela de R$ 189,00. Agora tem mais que o Cido. Isso mesmo, vamos começar aqui com a Zafira CD 2002, R$ 14,900, parcela de R$ 273,00. Livina 2010 1.6, R$ 23,900, parcela de R$ 359,00. Está esperando o que? Telefone, endereço no seu vídeo, Consórcio Fiat. Vem para cá!